Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, uma pergunta muito interessante sobre a vida. Será que nós devemos a nossa existência às ondas gravitacionais? Isso mesmo, saiu um artigo aí muito interessante, onde os autores, o autor analisa ali a importância das ondas gravitacionais na existência de determinados elementos químicos que são fundamentais para a nossa existência. Será então que se não fossem as fusões de estrelas de nêutrons, fusões de buracos negros, nós não estaríamos por aqui e a nossa vida então seria dependente das ondas gravitacionais? Bem, vamos tentar entender essa questão toda, manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal! Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, recadinhos, hein? Primeira coisa, dia 14 de abril, 16 horas, Teatro Gazeta, Avenida Paulista. Estarei lá perguntando para vocês, será que estamos sozinhos? Isso tem tudo a ver com o vídeo de hoje. Últimos ingressos. Os ingressos estão se esgotando rapidamente. Então, vou deixar o link aqui na descrição. Você passa lá e adquira já o seu ingresso e venha para esta peça, essa apresentação. Vai ser legal, hein? Vai ser legal pra caramba. E se você esteve na primeira, venha nessa agora porque vai ser toda diferente. Então, aguardo todos vocês. Segundo recado, está aberta aí até dia 9 de abril. Aliás, daqui uma semana, eclipse total do sol, hein? Espero todos vocês. Dia 9 de abril encerra aí o segundo lote de matrículas da nossa pós-graduação em astronomia. Então, aguardo todos vocês. Vou ver se eu monto uma daquelas aulas ali de novo para que vocês entendam do que a gente está falando. Mas então, se inscrevam aí. Também não deixem de se inscreverem, né? De assinarem. Space Day Plus Premium. Tenho postado bastante coisa lá. Muita coisa mesmo, muita coisa legal. Então, assinem agora apenas R$29,00 por mês, menos de R$1,00 por dia. Meu sonho era bater R$1.000 até o dia do eclipse. Vai ser muito difícil, tá? Faltam aí. Nós estamos com R$955,00. Então, conto com a ajuda de vocês. Vão lá agora e se inscrevam. Baixem. É grátis. Mas aí você pode ainda assinar o Premium. Beleza? Vamos para o vídeo de hoje. Passar aqui nossos 10, 15 minutinhos. Batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem. A gente sabe que a vida, né? A vida, como a gente conhece, ela depende de determinados elementos químicos. Um levantamento aí feito pelos pesquisadores. Eles dizem que existem 20 elementos essenciais à vida humana. 20 elementos químicos que são essenciais à vida humana. Sem eles, nós não existiríamos. Aí você tem ali nos elementos químicos, né? Vamos dizer, o número atômico dele, que é algo muito importante. Os pesquisadores dizem que os elementos químicos com o número atômico inferior a 35, esses aí são tranquilos. Eles são produzidos na supernova. Para quem não sabe, quando uma estrela, ela explode, quando uma estrela muito grande implode, depois explode, existe esse processo de implosão primeiro, ela acaba emitindo todos esses elementos aí para o universo. Então, aqueles que têm um número atômico inferior a 35 seriam produzidos pelas supernovas, que seriam esses colapsos dessas estrelas. Mas e os restos, né? E os outros elementos que têm número atômico superior a 35 e que são fundamentais para a vida? De onde eles viriam? E é aí que entra a nossa queridíssima, as nossas, né? Ondas gravitacionais. Para quem não se lembra, para quem não sabe, onda gravitacional foi algo previsto pelo Einstein, lá na sua Teoria Geral da Relatividade, quando objetos com uma densidade muito grande, uma massa muito grande, colidissem, eles seriam capazes, nessa colisão de uma parte dessa fusão deles, gerar o que a gente chama de ondas gravitacionais. Isso aí foi previsto, mas demorou 100 anos para a primeira ser detectada. E a gente detectava, no começo, só onda gravitacional produzida por buracos negros. Então, um buraco negro fundindo com outro. O problema disso é que nessa fusão de buracos negros, você não tem a produção da energia eletromagnética, né? Da radiação eletromagnética. E você não teria também a produção dos elementos químicos, porque você teria a formação de um outro buraco negro, ou seja, tudo ficaria resumido ali, você teria só a onda gravitacional resultante. Porém, em 2017, os astrônomos descobriram pela primeira vez a fusão de duas estrelas de nêutrons, que são objetos muito massivos, muito densos também, e quando eles se fundem, eles geram também ondas gravitacionais. O bom é que nessa fusão, ocorre um fenômeno que é conhecido pelos astrônomos como quilonova. Isso mesmo, quilonova é a fusão das estrelas de nêutrons. E nessa fusão das estrelas de nêutrons, são produzidos os elementos pesados. Então, por exemplo, o iodo, que é necessário para os principais hormônios produzidos pelo ser humano, e o bromo, utilizado, por exemplo, para criar estruturas de colágeno, né? No desenvolvimento da arquitetura dos tecidos, seriam gerados nas quilonovas. O tório e o urânio, que são, assim, fundamentais, porque é o decaimento radioativo deles que aquece a litossfera e que mantém a atividade tectônica e, a partir daí, desencadeia uma série de ações. Então, o iodo, o bromo, o tório, o urânio, todos esses elementos, eles só são produzidos no processo de uma quilonova. Por quê? Porque os pesquisadores sabem que qualquer elemento que seja mais pesado do que o ferro, ele precisa ser produzido num processo chamado processo R. O processo R ocorre quando um núcleo atômico pesado captura uma sucessão de nêutrons livres antes que ele tenha a chance de decair. Como a densidade é suficientemente alta de nêutrons livres e em altas temperaturas, os nêutrons são absorvidos e os isótopos mais pesados são, então, sintetizados nesse processo tudo aí. O processo R, por exemplo, ele provavelmente forneceu 96% da quantidade de iodo que tem na Terra, que é um hidobromo também, na casa aí dos 90%. Além disso, né? Além do bromo, do iodo, do tório, do urânio, nós temos outros elementos como cádimo, molibdênio, né? Que são elementos assim, né? Que a gente não dá muita bola pra eles, mas eles são fundamentais pra que tudo ocorra. O processo R, ele ocorre em supernovas, isso aí tá tranquilo, a gente já sabe disso, mas o processo R, ele ocorre também quando você tem a fusão de estrelas de nêutrons, quando você tem a quilonova. E isso foi observado lá na quilonova, na onda gravitacional detectada pelos astrônomos em 2017. O lance é que é o seguinte, pra as estrelas de nêutrons se fundirem, então você tem duas estrelas, né? Você tem um sistema binário de estrelas de nêutrons, esse sistema, ele começa a perder energia. E ele perde energia como? Através de ondas gravitacionais. Emitindo ondas gravitacionais, ele vai perdendo energia. À medida que ele vai perdendo energia, as duas estrelas de nêutrons vão se aproximando, até que chega um momento que elas se fundem uma colíde com a outra, e nessa fusão, você tem a produção de tudo isso. Fora isso, né? Não só esses elementos que eu falei agora, mas o ouro, a prata, tudo isso é produzido em quilonova. Ah, Sérgio, de onde que vem o ouro que a gente tem aqui na Terra? Da quilonova. De onde que vem o ouro da minha correntinha de ouro? Das quilonovas. E as quilonovas ocorrem porque existe essa emissão anterior de ondas gravitacionais quando o sistema está perdendo energia. Então, com base em tudo isso que foi exposto aqui, com base no artigo que foi escrito também, sobre tudo isso detalhadamente explicado, fica a questão. Será que nós, seres humanos, devemos a nossa existência, as ondas gravitacionais? E aí entra mais um fator, né? Aquele fator que eu falo, que o pessoal fala assim, ah, o universo é infinito e tal, mas as condições aí para a vida existir não são infinitas. Então, as ondas gravitacionais teriam um papel fundamental em tudo isso e está aí com a produção dos elementos que tenham número atômico superior a 35. Usa baixo, na supernova, isso aí é tranquilo. Usa acima de 35, você precisaria, então, de uma fusão de estrelas de Nútons e das ondas gravitacionais. E aí, o que você acha? Será que as ondas gravitacionais são essenciais para a vida? Deixa aí nos comentários que vai ser muito legal toda essa discussão. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba. O vídeo, o canal, a ganhar relevância, nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Estamos junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.